Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores que acompanham esta sessão. Eu venho também me juntar às palavras do querido deputado Tatá Milhomen e do agora há pouco deputado Rigo Telles quando fizeram menções à eleição do desembargador Cândido na presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Maranhense, como mais três desembargadores, na verdade dois, porque um recentemente faleceu, que é o desembargador doutor Leomar, mas o desembargador Cândido, juntamente com o desembargador Reinaldo e o desembargador Ney Belo, que são três maranhenses que compõem o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que muito bem desenvolvem o seu papel jurisdicional, compondo esse tribunal tão importante para o país, sendo que o TRF, o Tribunal da Primeira Região, é o tribunal que tem uma circunscrição na grande maioria dos estados brasileiros, ou seja, é o maior tribunal federal, regional, e o desembargador Cândido, que agora toma posse, certamente eleito e que vai tomar posse como presidente, vai honrar muito o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, como também vai nos honrar muito, sendo um maranhense que se destacou, repito, com também os outros dois desembargadores, e certamente vai desempenhar um bom trabalho, vai fazer com que o tribunal possa cumprir com o seu papel e certamente na sua posse nós estaremos lá nos juntando à grande quantidade de maranhenses que estarão lá prestigiando este grande maranhense que ocupa esse lugar de destaque hoje no Judiciário Brasileiro. Então, me junto aos colegas deputados Tatá Milhomen e ao deputado Rico Telles, também no sentido de parabenizar essa grande vitória que ele teve e que certamente vai também orgulhar todos os maranhenses. Muito obrigado, senhor presidente.